Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita a nascente de olhos de água do Alviela e aproveita para conhecer uma das mais importantes nascentes do nosso país. A água da nascente vem da chuva que cai do Planalto de Santo António, do Polos de Minhos e do Planalto de São Mamete, que depois é conduzida à nascente dos olhos de água do Alviela. Vem até olhos de água do Alviela e visita a nascente do Alviela. Vem até olhos de álambi. Vem até olhos de água do Alviela. Vem até olhos de água do Alviela. O que é isso?